Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. Eu converso agora com ambos os advogados que estiveram presentes na sessão extraordinária desta segunda-feira, para então finalizar o caso, questão parte política, tanto do Deliberto Martins quanto do Edmar Batista. Agora vamos conversar com o Ricardo Vilela, ele que foi advogado pelo Edmar Batista. Fala para a gente de forma bem breve o que o senhor trouxe então aí de defesa na sessão de hoje. Bom dia, trouxemos uma defesa técnica, analisando cada conduta de cada vereador. Acreditamos que a conduta do vereador Edmar seja uma conduta mais leve em relação à conduta do vereador Neriberto. Então, acabou que a Câmara entendeu por dar uma pena de 24 meses de suspensão para o vereador Neriberto e para o vereador Edmar 18 meses. Em um certo momento aqui da sessão a gente teve uma certa divergência relacionada a alguns setores de como realizar essa sessão. É, a sessão foi um pouco confusa porque a comissão apresentou parecer divergentes e aí após a comissão dois vereadores também divergiram na questão da dosimetria da pena. Então por isso, e ficou um pouco confusa o trâmite do processo de votação. Então a doutora Débora explicou bem para os vereadores e a gente acredita que quem se sentiu lesado, se algum das partes, que se socorra ao judiciário, né? Então ainda tem o poder de recorrer? Sim, temos o poder de recorrer administrativamente e se socorrer ao judiciário também. Então nós vamos estudar, né? E se tiver alguma legalidade a gente vai buscar a justiça. Agora nós vamos conversar então com o Antônio Porfilho, ele foi advogado juntamente também com o doutor Paulo, eles que fizeram então a defesa do vereador Neriberto Martins. A mesma pergunta que eu fiz para o doutor Renato Filella, quais foram então os meios, os recursos que vocês trouxeram como defesa? Nós trabalhamos de acordo com o voto do vereador Adel, que entendemos que era o mais favorável para a defesa, que previa no caso do Neriberto uma suspensão até o dia 21 de fevereiro de 2023. No entanto, aqui, após várias discussões, a comissão trouxe, os três membros trouxeram relatórios divergentes e aqui em plenário ainda teve mais dois votos divergentes. Então na realidade nós tivemos cinco votos aqui e aí sim, diferenciando muito o voto de um para o outro. O último, que era o mais agravante, chegando a pedir a punição de 30 meses para ambos os vereadores que estão afastados. Então a gente entendeu que era demasiadamente pesado e a gente vai estudar, verificar o que pode ser feito aí no andamento, para a continuidade do processo. Bom, vocês como defesa, no momento então desse último voto adverso, que foi a vereadora Beatriz Steffens, vocês denominaram isso como uma cassação branca. O porquê? A pena, quando ela é muito grande, vai além do que o bom senso diz, ela é entendida como na realidade uma cassação. No caso do Neriberto, 24 meses já vai praticamente no final dessa legislatura. Então praticamente afasta ele de todas as possibilidades na próxima eleição. E também a gente tem que mensurar, apesar, as atividades exercidas pelo Neriberto aqui junto à sociedade. Então ele é um vereador muito atuante, nesses seis anos de trabalho junto à Câmara Municipal. Ele apresentou quase 600 projetos aqui, então é o mais atuante aqui da região. Faz um trabalho social muito bonito, atua muito, principalmente a sociedade mais carente. Então a gente tem que se sopesar, igual foi mencionado, a questão de contrapeso. Então ele tem que mensurar a gravidade do fato, mas também tem que mensurar tudo o que ele fez de bom para a sociedade. Então tem um contrapeso, então abrandar a situação. Então a gente também vai estudar o processo e aí vai provavelmente entrar com o recurso administrativo e provavelmente também com o judicial. A gente entende que há algumas brechas aqui para a gente discutir. Como foi dito aqui, aqui é um julgamento político. E aí a gente vai olhar a questão jurídica. Então cabe aos profissionais do direito a gente estudar, analisar todo o procedimento, verificar toda a desenvoltura. E a gente vai estudar a possibilidade de verificar juridicamente se há algum meio para a gente reverter essa situação. A gente vai estudar o processo.